Olá, princesas lindas! Tudo bem? Olha, gente, estamos aqui fazendo o vlog para a Elô enquanto ela está arrumando, dá beijo! Oi, gente! Estamos na correria, dá uma pinhada! É minha irmã, gente! A minha mãe lá atrás arrumando também. Mãe, dá um beijo para o canal da Elô! Oi, tudo bom? Fala, João! Fala, João! Olha só, gente! Olha o vovô feio que linda a Maria em 3. Mary Grego, vou deixar o canal até lá embaixo. E agora vamos... Estou ansiosa! Estou ansiosa! Está ficando bonito, mãe! Você é muito caprichosa! Olha, gente! Vem no tempo! Olha que bonito! O que serve? Esther... Vem! Qual o nome disso aqui mesmo? Quarta maternidade! Quarta maternidade, gente! Desculpa a minha ignorância, eu sou pai de primeira viagem, né? As nuvenzinhas... Vou colocar de novo! Dá beijo para a tia Elô! Unicórnio! Manda beijo! Manda beijo! Unicórnio! Fala beijo, princesas lindas! Fala, princesas lindas! Tem vergonha! Não tem vergonha! Não tem vergonha! Fala! Beijo! Princesas lindas! Princesas lindas! João Pedro, manda beijo, princesas lindas, aqui para o canal da Tia Elô! Beijo! Princesas lindas! Beijo, princesas lindas! É isso aí, gente! Estamos aqui, arrumando as coisas, enquanto eu estou filmando. Ela está se sassaricando toda, está muito feliz. E, amor, agora desliga para a gente poder filmar mais um pouquinho depois, senão vai ter... Mostra a Esther, amor! Olha lá, amor, vai lá filmar a lembrancinha! Ficou show! Vamos filmar a lembrancinha! Escondeu o ursinho! A vovó Mara está arrumando as lembrancinhas da Esther, do chá da Esther... Ursinho! Não é a vovó Mara? Não é a vovó Mara? Ele sentadinho! Tchau, gente! Fiquem com Deus! Beijo! Tchau, gente! Tchau! Tchau! E aí Tchau, gente! Princesas lindas! Tudo bem? Estamos aqui no chá da nossa Princesa Esther Vamos dar um giro, amor Nosso céu, nosso tema é chuva de bênçãos Tem uma galerinha lá já ali E gente, estão ansiados E você, vida? Conta! Nós preparamos tudo com muito carinho, né amor? Chuva de bênção Agora eu vou te contar a gente dos lados Eu também, tô com a careca sua E eu vou mostrar como ficou A decoração da mesa aqui pra vocês E aí 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 Nosso coração cada vez que a gente vem pra cá A gente realmente percebe que É O que vale a pena é estar mais no assunto das pessoas que nos amam, né? De verdade E aí E aí E aí E aí E aí Antes, o nosso aniversário, que foi que o passado Era Lá vem a notícia... Cadê a notícia? E aqui tá notícia Não é isso? E aí Então, o nosso coração está bastante alegre e feliz com a vida da Esther, e muito maravilhoso para a gente. E até a próxima.